Deixa cantar de novo o trovador A merencora e a luz da lua Toda canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rembado Brasil, pra mim, pra mim Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato isoneiro Vou cantar-te nos meus versos Ó Brasil samba, queida, bambuleu que faz ginga Ó Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim Ah, abra a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no pongado Deixa cantar de novo o trovador A merencora e a luz da lua Toda canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelo salões arrastando Pelo salões arrastando De olhar indiferente De olhar indiferente Ó Brasil, samba que dá bambuleu Que faz ginga Ó Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor O Brasil, pra mim, pra mim Ah, esse coqueiro que dá coco Onde amargo Onde amargo a minha rede Nas noites claras de luar Ah, essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Ah, esse Brasil lindo e entregueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e bandeiro Brasil, pra mim, pra mim Brasil, pra mim, pra mim Brasil